Renasce mais uma vez menino Brasil A hora do sonho chegou Escuta o chamado Sabes tanto menino, não fujas Não te escondas dos fantasmas que criaste Lembra-te das conquistas, das duras batalhas, das épicas vitórias Mas te despe da ufania e da arrogância Ruína dos Césares soberbos da bola Renasce, moleque atrevido e sem pudor Como renasceste da tragédia e da dor E mostra a tua lama, teus campinhos Teus pés descalços e ligeiros Teus manés e pelés E tua colossal história Joga bonito, menino Revela a fantasia adormecida Tens um encontro com a glória E ela, convidada esquiva e fugaz E não tolera atrasos Olha teus filhos, menino Sofrendo, sorrindo, chorando Anseando, festejando Velando novamente por teu triunfo Renasce, menino Gigante como em teu hino Com tua beleza, teu encanto Tua magia e tua fúria de vencer Congela o instante final em minha retina Arranca o meu grito rouco Das entranhas da alma E lança-o no tempo Renasce uma vez mais, menino Torna perpétuo o fim E faz renascer o menino que há em mim Contant estatal Jakarta Abertura Autista Abertura Toma Apropos in At我们 Apropos Apropos Aldam Algo